Vamos lá, vamos de Corinthians. O Corinthians está vivendo... Ah, que símbolo maravilhoso. Uma crise. Está vivendo um... Que é o time do nosso ex-diretor ali. Ele está entre os últimos do Campeonato Brasileiro. É, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão. E o Corinthians está entre os quatro últimos. Ainda tem muito campeonato, vai até dezembro, obviamente. Mas o momento não é dos melhores. A gente quer saber se vai cair, não vai, se... Sei que a torcida corintiana não tem nada, hein? Ó, cuidado com... Se for a resposta, vai cair. Vai ser rebaixado ou não vai? Mas... Olha o direto. Olha que audacioso ele. Meu Deus, foco é o corintiana. Não é. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se o povo brasileiro vai ter uma alegria. Vocês querem saber se eles vão rebaixar? Sim, sim, sim. Aparentemente não pela carta do caminho e da árvore. A Cruz fala que realmente eles têm dificuldade de se colocar lá em cima. Tá passando por umas turbulências aí. Não estão, de repente, se dedicando tanto como deveria estar. Só que a gente tem o Pássaro, que é a superação. E o Chicote, que é uma carta rápida. Então, eu não vejo ele sendo rebaixado como vocês. O Pássaro é o Gavião. Falando do Gavião, que é o símbolo do Corinthians, mas... Mas vai ser difícil. Eles terão um caminho árduo pela frente. Mas não são cartas negativas, assim, cruéis. Isso é uma pena. Poderia ter cartas muito cruéis aí, mas infelizmente não é dessa vez. Tem gente perguntando no chat. Pergunta pra ela qual é o próximo plano do Abel. Porque tá precisando. O time tá jogando muito mal. Ela já fez previsão do Abel. Tá vendo? Tem gente que não gosta dele também, viu? É verdade. Mas o palmeirense, ele é lúcido, né? O Palmeiras vê o jogo e fala... Puxa, mas o que tá acontecendo com esse time? O time não tá jogando bem. Mas aí, acho que... Volta no episódio, que ela já fez muitas previsões do Abel Ferreira, do Ender, que falou... Quem tá chegando aqui agora, já fez previsões de muitas e muitas coisas, não é, Andressa Lenin? Sim, sim. Já fez de tudo. Já fez de tudo. Tem mais alguma coisa que a gente quer saber, será? Os nossos diretores aí, alguém quer saber de alguma coisa? Não, só tenho que dizer que a audiência aumentou quando você falou do Corinthians. Ah, isso. Tá bom. É a palavra-chave, né? Vamos fazer uma outra previsão do Corinthians aqui? Ó, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana? Vai ganhar algum título esse ano. É, vai ganhar algum título o quê? Brasileiro eles não vão ganhar, porque já estão muito longe, né? Mas vamos ver. Mas existe essa possibilidade? Existe. Existe. É ou Sul-Americano ou Copa do Brasil. Eles estão nas duas competições. Vamos ver. Pra quem tá chegando agora, depois você vai ver o episódio completo e ela fala muitas coisas de Abel Ferreira, de Ender, que relacionamento de Ender. A mãe diz que vai casar, não vai. Um título, sim. Vai? Ah, não. Vou sair daqui. Não acredito. Por que você fez essa? Era pra ter encerrado. É. Porque a gente tá vendo a âncora com a carta aqui. Meu Deus. É a resposta. É a notícia. Avião e âncora. A âncora aqui do Corinthians aqui, ó. Ah, é verdade. A montanha fala que, realmente, assim, é árduo pra eles, só que eu vejo eles ganhando pelo menos um título. Vai ganhar um título, então. A torcida corintiana não vai ser rebaixada. Não vai. Ainda vai se deleitar com o título. Sim. Sem hates pra mim. Não. Não. Sem hates pra você. A torcida do Corinthians vai gostar muito disso daí. Tenho certeza. Tenho certeza.